Fala, povo do Tik Tok! Hoje é dia 12 de junho de 2022. Normalmente é uma data que eu fico bastante depressivo, né? Porque é dia dos namorados e eu sou uma pessoa meio sozinha, normalmente eu sou, então é mais um dia dos namorados que eu passo sozinho. Mas esse não é o meu principal problema, né? Eu acordei hoje e tava pensando na minha vida e ela é uma vida meio bosta, né? Porque eu sou professor de escola pública e tal. Não ganho muito, estou morando numa região bastante complicada, né? Vugo Cracolândia, aqui em São Paulo. E moro num espaço, né? Bastante pequeno aí. É um espaço que não dá nem uns 5 metros quadrados aí o meu quarto. E eu levantei e falei, não, não dá mais pra levar essa vida. E eu decidi mudar a minha vida a partir de hoje e vou usar esse Tik Tok aqui pra documentar essa transformação ao longo de um ano. Então o plano é fazer vídeos aí todos os dias documentando isso. Me segue pra...